O que é que eu faço hipop? Está no sangue, 8125 mano Carregado e TNT lírico das base ao artista Kamikaze hipop, hipop dinamista Faço um corte desta beat e pai eu és uma faixa Sou trapandita, musica, alabiznada, rimas de graça Porquê que eu faço hipop? Porquê que eu escrevo esta lyric? Por um T.O.N.O.B. Porque o G.O.N.O.B. Porque o G.O.N.O.B. Porque eu faço hipop? Porque tenho kickas na track Porque tenho a pena back Porque a produção do ron, os niggas A bué da festa Porquê que eu faço hipop, son? Pois também conheço o H.A.F.A.S O Haley H.A.L.A De valeta, a paca e a fama E como o Bones diz, nada muda Afinal, o que é o hipop? Man, não percebes, mano Não percebes que eu hipop, eu vivo aflito do Sam Porquê que eu faço hipop? Porque este puto tenho sonhado E se eu criasse o mundo seria parecido ao castado Porquê que eu sou hipop? Porque hipop não é nada Não é música Sou eu o que louco a far dizer Mas ninguém percebeu Queres saber o afrodisíaco de toda a explicação Sou a verdadeira decisão Liberdade de expressão Faço esprete para todos os verdadeiros da rua Se não custes, o que eu faço eu vou picar a dor O meu discurso convence Sem campanha é a pala Sou um escravo livre sem contrato É a pala, chama-me Dom, chama-me Versace Tipo no primeiro dia, estou a música E quer sair lá, campanha niga, só a diz Chama o mic, chama o beat, chama o flow, chama o som Chama a lyric, chama a click Chama o studio, chama o público Chama a seda no meu cubico Queres saber ou sou hipop? Chama-me a mim, eu sou o único Chama o mic, chama o beat, chama o flow, chama o som Chama a lyric, chama a click Chama o studio, chama o público Chama a seda no meu cubico Chama a seda no meu cubico Ai yo, eu sou o único Do a música é único O Kikas é único No CS único Terapia mais sensata que me alivia ao cansaço Não sei onde aprendi, não sei porque é que eu faço Só sei que faço isto para dar vida ao movimento de moda E para mostrar que por hipóteses Só em Lisboa e Porto como três irmãos Deixa a situação menos preta Fazemos grande fusão, eu, papel e a caneta Acompanha-me todos os dias e vai comigo para todo lado É cena que me relaxa, é negativo, baseado Faço isto porque não há limite para brincadeira Quando almoço cá no beat estou gostando da minha maneira Aqui faço grandes cenas e tudo fica mais perto Só falta o ataque aos seitos, como diz Niga Valete Medo tudo em linha e acabo inacabado Detecto o EG MCs, tipo o sócio iniciado Faço hipoportismo e é isto que me aquece Sem stress, compilação, produzida no CS Mais um grande lançamento no sul de Portugal Dispensa apresentações, vem pelo código de gestão 8125 Ninguém esperava Não sei lá, não sei lá, não sei lá Chama o mic, chama o beat, chama o flow, chama o som Chama a lyric, chama a click, chama o serial Chama o publico, chama a santa no meu cúbico Quero saber o seu hipoportismo, chama o mami, eu sou o único Chama o mic, chama o beat, chama o flow, chama o som Chama a lyric, chama a click, chama o studio Chama o publico, chama a santa no meu cúbico Quero saber o seu hipoportismo, chama o mami, eu sou o único Chama o Gestão no meu cúbico Social O que é isso?